Olá, eu sou a doutora Ana Carolina Hoff, das clínicas Angioscope, Endogastro Rio e Endogastro São Paulo. Hoje eu vim fazer um vídeo um pouquinho mais longo sobre balão intragástrico, para tirar todas as dúvidas de quem já ouviu falar, quer implantar o balão, ou quer saber se é um candidato a implante de balão. E a gente sempre usa as redes sociais, como Facebook e Instagram, onde os vídeos não podem ser muito longos e acaba que a gente não consegue passar todas as informações. Então, o balão é um tratamento que é liberado pela Anvisa, que é o nosso órgão regulador, para IMC a partir de 27. Então, como é que a gente calcula esse IMC? O IMC é o índice de massa corpórea. E ele é calculado pegando o peso da pessoa, vamos pensar em uma pessoa de 100 quilos, e dividindo pela altura da pessoa ao quadrado. Então, vamos pensar que ela tem 1,65m. Eu pego 100, divido por 1,65 e divido esse resultado novamente por 1,65. Eu obtenho um número. Esse número estando acima de 27, pronto. Já é um primeiro passo para saber se esse paciente é um candidato ao uso do balão intragástrico. O balão intragástrico é uma prótese de silicone, que é introduzido pela boca, através da endoscopia, ou seja, é um método não cirúrgico, sem cortes, e ele é retirado depois do tempo que eu vou falar, da mesma maneira, sob sedação, sob endoscopia, sem dano nenhum para o paciente. Então, vamos lá. Eu posso, eu tenho um IMC maior, eu tenho já uma obesidade grau 1 acima de 30, ou grau 2 acima de 35, ou mesmo uma obesidade mórbida. Posso usar o balão? Claro que pode. Existem pacientes, o balão é muito bem utilizado, tanto no sobrepeso, quer dizer, a partir do IMC 27, quanto no obesidade grau 1, obesidade grau 2, mas também na obesidade mórbida, mesmo o paciente tendo indicação para cirurgia bariátrica. Por quê? Por dois motivos. Uma, porque às vezes o paciente não quer operar, ele não quer, não quer ter essa mudança definitiva na anatomia gástrica, ele não quer ter uma, sofrer uma anestesia geral, ele não quer passar pelos riscos de uma cirurgia, ainda que seja uma cirurgia por vídeo. Vamos pensar assim. Além disso, existem pacientes que têm uma obesidade tão severa que o balão, ele serve como uma ponte para ele diminuir de peso, diminuir os riscos para uma futura cirurgia. Então, o balão está indicado desde o IMC 27 até qualquer IMC, tá bom? Ele é uma prótese de silicone e daí nós vamos falar em dois tipos de balão, mas independente dos tipos de balão, ambos são introduzidos pela boca, sem corte, através da endoscopia, geralmente nos nossos serviços sob sedação. Em alguns serviços, sob anestesia geral, isso varia de médico a médico, equipe a equipe e experiência de cada um, tá bom? Hoje nós temos o balão de seis meses, que é um balão tradicional. Geralmente ele fica azulado também, como o outro que eu vou mostrar, por quê? Nós colocamos dentro dele uma solução de soro fisiológico com azul de metileno. Azul de metileno é um marcador para os raros casos de vazamento. A urina do paciente vai ficar de coloração azul, nós vamos poder detectar esse vazamento e fazer a troca do balão. E temos também o balão de um ano, que ele é um pouquinho diferente, vocês notam que ele tem um rabicho, ele é um balão ajustável, ou seja, então não é só a diferença do tempo de tratamento. E como é que é feito isso? Nós já conversamos que não é uma cirurgia e quem é que pode fazer? Pessoas que nunca se submeteram a uma cirurgia do trato digestivo de esôfago ou estômago. Eu já fiz bariátrica, posso colocar o balão? Não, se você já fez cirurgia bariátrica, além de você já ter feito um procedimento cirúrgico, o seu estômago já é naturalmente pequeno e ele não vai acomodar o balão entragássico dentro. Lembrando que o balão, ele vai ser insuflado, vai ser cheio, com uma solução de soro fisiológico e azul de metileno, num volume que vai variar entre 400 e 700 ml. Então, no seu estômago operado, não vai caber o balão. Pessoas que têm hérnias de hiato, aquela hérnia que fica a fraqueza entre o esôfago e o estômago, maiores que 5 cm, também não são candidatas ao balão, porque elas têm indicação de cirurgia para a correção dessa hérnia de hiato. Se ela já fez hérnia de hiato também, essa correção que chama de gastrofunduplicatura, ela também não é uma candidata porque é uma zona de fraqueza e isso contraindica a colocação do balão. E pessoas, eventualmente, que a gente faz a endoscopia no momento de colocar o balão e nota-se que tem uma gastrite mais grave, uma esofagite, uma inflamação do esôfago que indica refluxo mais grave, claro que não colocaremos o balão nessa data. Nós trataremos a pessoa e, dali, posteriormente, implantaremos o balão com a maior segurança possível. Então, vamos lá. Nós temos as indicações do balão. Vamos também colocar uma ressalva, alguma doença que a pessoa tenha de base mais grave. Semana passada eu coloquei um balão em uma paciente com miastenia grave, uma doença grave. Porém, ela trouxe a carta do especialista que cuida, dando todo o parecer positivo para a colocação do balão. Então, estava sob medicação, mas sob controle e ficou muito bem. E o que a gente espera? Então, esse balão, é claro que ele não vem assim. Ninguém conseguiria engolir uma bolota dessa. Ele vem dobradinho como um canudo e, através da endoscopia, a gente vendo isso diretamente, nós conseguimos passar esse balão. Quando ele atinge o estômago, nós começamos a encher esse balão. Qual é a quantidade que eu vou colocar? Depende da anatomia de cada paciente. Ou seja, eu não posso dizer que vou colocar 700ml em alguém, 600ml em alguém, só de olhar para a pessoa. Às vezes eu tenho uma base na altura da pessoa, mas eu só vou poder bater o pé na hora que eu estiver olhando a anatomia. De mais a mais, nós temos estudos mostrando que o volume do balão em si, o volume inicial, quando a gente fala principalmente de balão não ajustável, ele não se modifica. O efeito dele vai ser o mesmo e eu vou explicar agora como é que o balão funciona. Obviamente que eu engoli um balão desse, ele está dentro do meu estômago. Vamos dizer que esse daqui está com 600ml. Ele pesa, se a gente colocar na balança, aproximadamente 620, 630 gramas. Isso já mostra que parece que eu fui a um restaurante por quilo, uma churrascaria e comi essa quantidade. Isso dá uma sensação de saciedade, de peso no estômago, avisando o seu cérebro que você já está alimentado. Outras formas dele funcionar são ações hormonais. Quando a gente tem um peso de encontro à parede do nosso estômago, isso leva também a informações hormonais para o nosso cérebro que fazem com que diminua a nossa vontade de se alimentar. Mas o mais importante mecanismo de ação do balão é o efeito rolha que ele faz. Ou seja, o balão, logo que depois de implantado, ele permanece mais ou menos nesta posição. Ou seja, aqui do lado esquerdo, embaixo da costela, no que a gente chama de fundo gástrico. Apesar de ser alto, é chamado de fundo gástrico. Então, o pouco de comida que entra aqui no esôfago, encontra logo esse balão aqui embaixo. E ele está fazendo o efeito rolha, não consegue deslocar o resto do alimento para baixo e eu fico saciada com pouco alimento. Então, basicamente, o mecanismo mais importante é o efeito rolha. No entanto, sempre eu ressalto, o mecanismo rolha, ele pode ser driblado pelo paciente. O que vai funcionar de alimento que vai funcionar, que vai potencializar esse efeito rolha? Alimentos ricos em fibras e em proteínas magras. Alcatra, patinho, filé mignon, filé de frango, frango desfiado, peixes magros, ovos. Porque esses alimentos, em contato com o balão, em contato com a superfície do nosso estômago, não se liquefazem. Permanecem sólidos e, portanto, retardam ainda mais a nossa digestão. Quando a gente se alimenta de carboidratos, alimentos de soft, moles, milkshakes, refrigerantes que não são diet, pudins, papinhas, vamos pensar em purês, batata, batata doce, esses alimentos, mesmo lasanha, quando a gente mastiga, a gente já sente que ele se liquefaz na boca. E quando ele chega no estômago, complementa essa fase e se liquefaz mais ainda. Então, o que acontece? Ele passa pelo balão. De qualquer maneira, é claro que o alimento sempre vai passar, mas ele pode passar de uma maneira mais rápida ou de uma maneira mais devagar. Então, nós temos que prestar atenção, que não é só colocar o balão e esperar um milagre. Eu sempre enfatizo isso. Eu prefiro perder um paciente a falar uma inverdade. O balão é uma excelente ferramenta não cirúrgica para o tratamento dessa doença que é a obesidade. Porém, se o paciente não caminhar de mãos dadas com a equipe multidisciplinar e usar o tempo que ele está com o balão para reeducar os hábitos alimentares, tanto quanto a quantidade, a qualidade dos alimentos e incorporar um exercício físico, que eu vou falar da importância disso mais tarde, ele quando tirar o balão ou mesmo durante o tratamento, ele não terá a perda de peso, o resultado que ele almejou quando procurou e quando colocou o balão. Então, vamos lá. Agora, nós vamos falar sobre a adaptação do balão e eu já vou fazer uma ponte para explicar a diferença entre um e outro. Logo depois que eu tenho um implante de balão intragástrico, eu coloquei um corpo estranho dentro de mim. O que é esperado? Um corpo estranho dentro do seu estômago, que é um órgão que tem o poder de se contrair, que é a peristalse. Ele sentindo que tem um corpo estranho dentro, ele vai se contrair, mais ou menos 4 a 6 horas depois do implante, começam as sensações de náusea, de dores, incólica e vômitos. Logo depois do implante, o que a gente sente é uma sensação de peso, realmente é isso. Mas depois podem vir as náuseas, os vômitos, nós fazemos medicação, o paciente vai com a receita para casa, isso é facilmente contornável. Se precisar hidratar esse paciente aqui na nossa clínica, nós conseguimos trazer o paciente para cá, colher exames, fazer soro, reidratar esse paciente. Então, eu sempre digo três coisas. O importante é manter a hidratação. Batimento cardíaco, começou a subir acima de 100 em repouso, a boca está seca, a urina está mais escura, concentrada, sinal de hidratação, ligar para a gente, procurar o pronto-socorro com a receita que nós também deixamos para fazer a hidratação. Esses sintomas passam de 3 a 5 dias, na grande maioria das vezes em 3 dias. No terceiro dia, os pacientes chegam para mim e falam, doutora, foi como se tivesse tirado com a mão. E é uma mais pura verdade, é como se tivesse tirado com a mão. O paciente acorda muito melhor e parece que vai se adaptando, começa a se adaptar. Mas esses 3 dias vão ser um sofrimento? Não, depende de como você encara isso. Primeiro, psicologicamente você tem que estar preparado, você já sabia disso, já está bem explicado no ato da nossa consulta médica, pelos vídeos, pelos blogs que vocês assistem, pelos outros canais dos outros médicos. É claro que a opinião dos pacientes conta também, porém, a gente está falando aqui em evidências científicas dos trabalhos que a gente faz e apresenta pelo mundo. Então, quando eu falo em adaptação, volto a dizer daquelas 3 dias que a gente tem que ocupar a cabeça. Se ficar em casa, de mimimi, sentindo mal, deitado no sofá, vai demorar para passar. Do mesmo dia que 3 dias bons na praia passam rápido, 3 dias com a cabeça upada, andando, indo ao cinema, indo passear na praça, também vão passar rapidamente. Mas, quando eu estou em posse de um balão, de um ano, que é um balão também ajustado, Então, é claro que o financeiro também conta, porém, outras coisas vão ser levadas em consideração. O tempo que eu acho que eu vou precisar para adaptar o meu corpo, o meu cérebro, a essa quantidade de alimento menor, de outra qualidade, e a incorporação do exercício físico, que é o que vai determinar a manutenção do peso depois. E um outro fator bastante importante, nós sabemos, cientificamente falando, que pacientes de baixa estatura, pacientes que já fizeram abdominoplastia, cirurgia plástica para deixar o abdômen de novo retinho, e pacientes que estão em uso de um segundo balão, tem uma adaptação mais difícil. Cientificamente provado, que tem a chance de ter essa adaptação mais difícil. Então, nós indicamos o que? Um balão ajustável, porque nós podemos começar com um volume menor, já sabendo que tem essa chance de adaptação difícil, e posteriormente, do mesmo jeito que eu falei, puxar o rabicho, encher o balão e colocar ele no volume que ele vai ficar para o resto do tratamento. Uma outra coisa que acontece, é que lá por volta, o paciente perde bastante preso no primeiro mês, é uma dieta que é líquida nos primeiros dias, depois vai para um líquido com um pouco mais de resíduo, evolui para uma dieta pastosa, e depois para uma dieta de baixo teor de carboidratos, porque a gente vai voltar naquilo que a gente falou no começo. Carboidrato vai se liquefazer e não vai fazer bem nenhum, vai passar facilmente pelo balão e vai boicotar o tratamento. Então, vai para uma dieta de low carb, baixo teor de carboidratos, alto índice de proteínas. E vai incorporar o exercício físico, a partir lá do quarto, quinto dia, o paciente já está se sentindo bem, ele já está liberado para fazer caminhada, musculação, ir para a academia. Hoje em dia, são tantas as opções. Ah, eu não gosto de academia, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Legal, mas existem mil opções, até mesmo em casa, para quem não tem vontade de ir para a academia, ou quem não tem condição financeira, ou quem ainda não está se sentindo bem para ir, a pessoa pode fazer em casa um programa chamado HIIT. H-I-I-T. É só puxar no YouTube, vai ter lá iniciante, intermediário e avançado. Dentro do iniciante, várias aulas diferentes, e é sempre você contra você. Então, nesse programa, você consegue queimar gordura e ganhar massa magra, que é o nosso intuito aqui. Então, nós temos a durabilidade do balão, seis meses a um ano. E o que acontece depois do momento da retirada do balão? Na retirada do balão, este paciente já está, teoricamente, ele passou com a equipe multidisciplinar durante todo o tratamento, ele viu o quanto ele precisa comer de comida, que não era tudo aquilo que ele comia antes, ele se reeducou quanto à qualidade dos alimentos, e quando ele tirar o balão, ah, eu tenho medo de quando eu tirar o balão, meu estômago estar maior, ficar maior. Não, não acontece nada disso. Seu estômago está lá da mesma maneira. Quem tem que ter se reeducado é o cérebro que vai mandar nessa quantidade e na qualidade dos alimentos. Sempre lembrando que, quando nós fazemos um planejamento dietético, as coisas dão certo. Eu tenho uma vida bastante atribulada, tenho certeza que todos vocês também têm. Porém, se a gente vai ao supermercado, mesmo que seja um domingo à noite, e faz a compra já da semana, quando eu chego em casa na segunda à noite, eu abro a geladeira, eu tenho escolhas saudáveis, eu tenho uma salada, eu tenho um grelhado já pronto. Ao passo que, se eu abro a geladeira, não tem nada, mas tem um pacote de salgadinho na dispensa, eu vou comer o pacote de salgadinho. Ou se deixar uma lasanha pronta e não pensar em nada para mim, eu vou acabar comendo a lasanha, porque eu estou com fome, estou com pressa, e quero resolver meu problema. Então, basicamente, o balão é uma ótima ferramenta, reitero, porém, sem esse casamento, com a equipe multidisciplinar, nutricionista, psicólogo, às vezes psiquiatra, às vezes endocrinologista, e mesmo conosco, nós médicos, através de WhatsApp, ligação, consulta presencial, não vai ter o resultado esperado, e vai acabar denegrindo o método em rede social, para amigos, ah, o balão não funciona, não engorda, não enganação. Não, o balão funciona para quem funciona, para quem faz disso um casamento, dá as mãos e vai junto até o fim. Dá certo, a gente tira esse balão, fura ele com uma agulhinha dentro do estômago, consegue retirar, murcha de novo, ele volta a ser aquele canudinho do começo, e a gente retira ele pela boca, sem maiores traumas, o paciente vai para casa no mesmo dia, e não tem sintoma, continua a vida normal, com a dieta normal, dentro daquilo que ele aprendeu, e aí por diante. Então, essas são as indicações de balão, esses são os modelos que nós temos no Brasil hoje, existem outros modelos sim, balões de ar, heliosfere, mas não são muito utilizados por aqui, existem balões que estão chegando, que vão ser deglutíveis, que também não estão presentes por aqui. Outra coisa que eu quero colocar, é que existe no balão ajustável, a possibilidade de, quando o paciente atinge um platô, ou seja, ele perde peso no primeiro mês, perde peso no segundo, perde peso no terceiro, perde peso no quarto, lá pelo quinto, dá uma estacionada, e aí por quê? Porque existe um processo de adaptação, e esse balão durante o tratamento, ele vai se deslocando para uma parte do estômago, chama corpo, às vezes até para o antro gás, aqui mais embaixo. Quando eu estou num balão que não é ajustável, já está quase na hora de eu tirar esse balão, obviamente chegou nesse platô, é a hora que a gente tem que intensificar exercício físico, rever as escolhas, se você pulou fora, se está seguindo no caminho desde o começo, daqui a pouco vai tirar o balão. Se a gente está em posse de um balão ajustável de um ano, nós podemos puxar novamente o rabichinho, através da endoscopia, sob sedação, e aumentar o volume desse balão, dando uma chance de um novo perda de peso, um novo recomeço, vamos colocar assim, não vai chegar a ser aquele recomeço, com aquela adaptação difícil, nada disso, porém, a gente pega um balão, por exemplo, que está com 600 ml, consegue aumentar ele para 800 ml, o paciente se sente mais saciado, e vai até o fim do tratamento. Portanto, isso é importante de ficar hoje. O balão, ele é uma ferramenta maravilhosa, que vai contribuir sim, para as pessoas que o procuram, e que têm indicação, mas vai depender de cada paciente. Eu não posso comparar o paciente A com o paciente B. O paciente A colocou o balão, seguiu tudo direitinho, fez tudo que era recomendado, vai perder lá seus 15, 20%, às vezes até muito mais. Tem pacientes nossos que perdem 30, 40% do peso. O paciente B colocou o mesmo balão, vamos colocar assim, mas ele sempre abria sessões, ele no fim de semana ingeria muita bebida alcoólica, que é muito calórica, ele sempre tinha uma fuga, consumia um carboidrato a mais, não levava em consideração, e aí o resultado vai ser completamente oposto, não vai dar resultado, pode até ter um ganho de peso. Então, tudo é possível, se não seguir as orientações médicas. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando da experiência nossa de balão, e sempre me coloco à disposição para responder as dúvidas, seja através do Facebook, seja através aqui do canal do YouTube, ou através do Instagram, ou mesmo para quem tem o meu WhatsApp, eu deixo aqui também hoje, é 12996043095. É um prazer novamente, e até a próxima!